Quer saber quando te olhei na piscina Se apoiando com as mãos na borda Vervendo a água que não era tão fria E um azulejo se partiu porque a porta Do nosso amor estava se abrindo E os pés que irão por esse caminho Vão terminar no altar Eu só queria me casar Com alguém igual a você E alguém igual não há de ter Então quero mudar de lugar Eu quero estar no lugar Da sala pra te receber Na cor do esmalte que você vai escolher Só para as unhas pintar Quando é que você vai sacar Que vão te fazer em suas mãos É só porque você não está comigo Só é possível Te amar Seus pés se espalham em fivelas e sandálias E o chão se abre por dois sorrisos Viram guiando o seu corpo Porque é praia de um escândalo Charme macio Que cor terá se derreter Que som os lábios vão morder Vem me ensinar a falar Vem me ensinar a ter você Na minha boca agora mora o teu nome É a vista que os meus olhos querem ter Sem precisar procurar Nem descansar e adormecer Não quero acreditar que vou gastar Desse modo a vida Olhar pro sol Só ver janela e cortina No meu coração fiz um lar O meu coração é o teu lar E de que me adianta tanta amor brilha Se você não está comigo Só é possível Te amar Ouvir os sinos Amor Só é possível Te amar Escorre aos litros O amor O amor A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL